Abertura A Red vem pra cá Saúl Ivan Matinense A equipe da Red não desiste e continua atacando Vem agora na defesa porque é a vez da equipe da Cabo fazer a entrada Todo mundo pela lateral agora O Paranho pode tentar achar mas foi detectado Uma bela lente colocada pela equipe da Red Eles ainda vêm pra tentar esse encalço Acabou! O Aedes não morre O Aedes não morre Ele é o ultimo guerreiro Já cai agora o Paranho na perseguição A equipe da Red vem pro contra-ataque Toma a Ladaka E de virada a Red vai assumir com as récas do jogo Respeita os primos rapaziada O Grevitar consegue uma segunda iniciação belíssima em cima de 3 jogadores do time da Cabo E o Aedes tá impossível de matar ele nessa partida na ponta Isso que nem tá com a Fuel de tanque nesse momento Fiz só alguns itens pra ajudar ele a sair com sua vida E agora o que o Grev tá fazendo nessa partida Sendo muito presente com esse Swain 5 barra 1 barra 2 Os dois principais itens nas mãos já Tem um Arauto que eles tem que sacar e olha o Giggle pra cima do Aedes Vai tentar essa troca Giggle Vai tentando garantir extensão Perseguindo, batendo Olha só Vai devolver Será? 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 De quem é o circo? De quem? Solalak é o Solalak E ainda sobra o Dragão pro time da Red Teremos de novo a alma do C... 1 pra Red Porque eles conseguem levar agora essa T2 da rota superior O FNB até levou a T1 Será que eles vão achar o Titã? Acharam, mas olha o que o Titã acha! Ele acha um abate, meu amigo! Levaram o Titã, mas o Titã leva um com ele! A fúria aqui, chefe, que é ao contrário do jogo passado Que eles tinham ali Vex, tinham Calista Eles tem campeões que podem escalar a Playte Game O Titã tá vindo de novo pra ser um repete Olha isso, agora ele tem a poteose Já garante a primeira eliminação E aí é o Double chegando Vem pro Double, vem pro Double, vem pro Double! Double! Eu não desgosto da escolha de Nautilus Eu só desgosto da falta de sentido Da escolha pra ação dentro do jogo É apenas isso Falando nele, olha o Avenger Onda de choque, o níssil! Onda de choque colocada aqui atrás Pegaram o kick Arremessa o barril pra cima dele Pede dois jogadores do time da Red Olha o Kiko! Olha o Kiko! O que que faz? Meu Deus do céu! Pra cima dos três jogadores da NTC Double kill na mão dele Pra buscar o triple em cima do Mikon! É triple kill! Kiko esmaga! A Red agora tá com o domínio em cima desse covil Vai tentar entrar o Avenger Mas tem uma boa sentinela da equipe da Laude Aqui atrás Recorda pra garantir essa visão Jojo apanha bastante Reseta o barão mais uma vez De cara que ele vai e não vai Ninguém inicia Ninguém inicia Ninguém inicia O Avenger ainda tá buscando o flanco perfeito A equipe da Laude dá a cara Agora acharam o Céus! Acharam o Dudes! De novo O Aegis no Insec Achando espaço nele E eliminação pro Senhor Dudão A equipe da Red tem a vantagem numérica E perdeu o atirador A equipe da Laude! Que Insec maravilhoso ali do Aegis Agora sim esse objetivo vai ser concluído por parte da Red Eu tô até com medo de falar isso mais uma vez Porque não tá sendo Mas agora sim A Red vai garantir esse objetivo Tem um dragão ancião ainda em 15 segundos Tem que tomar cuidado O barão já tá metade da vida por ali A Liberty já continua dentro do covil A Red já chegou Só sobrou o Giggle lá embaixo Ele ainda não veio Tem teleportar disponível Olha o portal dos reinos chegando Não veio com ninguém Ficou pra trás agora o Jojo A espelateral O Giggle vai saindo também O barão foi abandonado por enquanto Mas já gastou Que belo Tima Red! O Ombu Combo! E vai Batilha! Foi a caça! Cai entre os jogadores Tem que cair o Batilha ainda Perseguição do Aegis pra cima dele É praticamente impossível sair com vida Consegue esquivar O Batilha vai ganhando tempo Não tem mais sentiça e tá lá! Neutralizado! Quatro a Bates A Red vai pro barão! Sem Flash Sem Flash Tem um teleporte chegando por aqui É justamente o Chiari Caramba, tem a eliminação em cima do Grafta O Red ficou um pouquinho pra trás Pegou! Encantado Crashiel Pegou e garantiu Outro abate pra Liberty! Chiari Mega! Chiari Mega! Olha o Titane Tem que sair Usou a translocação Bota com dano Crashiel Tenta fazer um engage Jojo parou todo mundo Já era pro Crashiel Boal! Fecha por aqui O Cavalo também eliminado Boal! Vai aguentando muito dano Ele quer o Matsukaze Vai castigando ele Enquanto aqui embaixo a Red Elimina o Matsu Ficou agora Chiari e Matsukaze Contra o Titane e o Jojo E os times vão se abrindo Nexus Vai ficar só com uma defesa Aí ele de novo faz o engage De novo ele toma muito dano De novo a Red tem que recuar Enquanto a Razega vem avançando Nexus tá pelado O Jojo já foi eliminado O Guigo chega por aqui Ele mostrou que tá forte Ele quer a briga Vai pra cima do Goku O Goku brilha Ganha pouco de tempo Ultimate da Yumi A Red vai limpando Conseguiu duas eliminações Lá vem o time da Red Pra tentar se recuperar Mas o dano em cima do Guigo É gigantesco Quê? Ele já tem o triple Ele quer o quadra Já garantiu mais um Olha o Penta É dele Guigo Guigo Guigo